Vamos nesse ritmo aqui do Brasil, arrocha, arrocha o coração, segura, ouviu pra você, vamo lá! Tu sei o que é que eu faço sem o seu amor, arrocha! Meu bem, estou sozinho, preciso de você, por Deus como eu te quero, eu não posso te perder, eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta! Mocha amor, eu não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão! Mocha amor, eu sinto a falta dos teus beijos, vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração! Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Mocha amor, eu sinto a falta dos teus beijos, vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração! Mocha amor, eu sinto a falta dos teus beijos, vem matar o meu coração! Mocha amor, eu sinto a falta dos teus beijos, vem matar o meu coração! Mocha amor, eu sinto a falta dos teus beijos, vem matar o meu coração! Poder se calar de vez do meu coração, eu não pensei! Só quis te amar, o amor tão forte assim não dá pra segurar Eu não pensei em te amar assim, só sei que esse amor tomou conta de mim Mas agora eu sei, o que é o amor, quando ele vem, não dá pra fugir Não tem jeito, não dá pra resistir O amor quando chega feito um vincão, no pisca de óleo explode e vira um furacão Eu não pensei, só quis te amar, o amor tão forte assim não dá pra segurar Eu não pensei em te amar assim, só sei que esse amor tomou conta de mim E vamos lá mais um sucesso pra galera, renda dos teclados ao vivo pra você Eu sou o mais eclético do norte do Brasil, vamos lá Vamos lá Vem aquecer meu coração Se o olhar me fez de seu amor, preciso desse teu calor Vem, não vou me fazer feliz, você é tudo que eu sempre quis Não consigo me fazer feliz, você é tudo que eu sempre quis Me leva ao céu 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 Vem, não vou me levar ao céu Me leva ao céu Meu amor Estou na solidão Vem aquecer meu coração Se o olhar me fez de seu amor, preciso desse teu calor Vem, não vou me fazer feliz, você é tudo que eu sempre quis Não consigo esquecer você Amor Amor Fica comigo Me leva ao céu Me leva ao céu Amor Amor Me leva ao céu Fica comigo Me leva ao céu Ei, 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 ei Me leva ao céu Me leva ao céu Me leva ao céu Me leva ao céu São trinta São trinta São trinta São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícia nem sei aonde ela estar agora Só sei que ela foi levou minha felicidade De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu chora, tente me entender Sem o seu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Gastou marcas, mais uma ida com onda E por favor, se vá aqui em minha mesa É por isso que eu bebo e choro É por ti, mas por seu coração Em cada gole eu sinto no peito Vem buscar tudo em tal louvário É por isso que eu bebo e choro É por ti, mas por seu coração Mais uma noite eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu choro, tente me entender Sem o seu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Gastou marcas, mais uma ida com onda E por favor, se vá aqui em minha mesa Tá ligelada É por isso que eu bebo e choro É por ti, mas por seu coração Em cada gole eu sinto no peito Vem buscar tudo em tal soledão É por isso que eu bebo e choro É por ti, mas por seu coração Mais uma noite eu vou dormir Embriagado de paixão E essa aqui é pra todos vocês Que tão tomando as EVG Nós faz aí Deu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Meu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou te amar Sinto o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Essa magia que vem de dentro Da nossa história Sinto o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Teu suor Olhando o teu rosto Me alucina Me alucina Me alucina Parece até menina Vou brincar Vou brincar Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor O teu corpo bem perto de mim Alô Saudade Saudade Todos caminhos têm um coração de uma mulher Nunca ninguém desciplou Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor Ou até o chão Cria dor do desejo Prazer e a sedução Cor e paixão Com medo de se perder A coragem de se encontrar Dentro do seu coração Apelo Ódio Dentro do seu coração Apelo Ilusão Dentro do seu coração Besão Ilusão E o deliro Deliro Uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração Não sou o infinito mistério Que estou escondido No coração de uma mulher Nunca ninguém desciplou São infinitos caminhos Que levam Até o céu Ou até o chão Cria dor do desejo Prazer e a sedução Existe amor e paixão Com medo de se perder Agora acha E se encontra Dentro do seu coração Apelo Ódio Dentro do seu coração Medo Ilusão Dentro do seu coração Atenção Perírio 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 É uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração Dentro do seu coração São infinitos mistérios Que estão escondidos O coração de uma mulher Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração Ela acha Mas pelo sorriso Mas pelo sorriso Ela acha que você tem um coração É uma vontade contida nas paredes do peito Ela é feliz Adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única A rocha A rocha da de cerveja A rocha da de cerveja Que falam que é a única Que falam que você tem um coração Que falam que você tem um coração É aquela velha É aquela velha história De achar que os homens são todos iguais Tem ela mesmo uma perdida Na sorte que tem E aí já Alô, Ginaldo Se bora, Fih Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz Adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única